Salamzeiras Unímpicas, e queremos agradecer e saudar a todos vocês, o sarau tão multicultural da Pérola Negra, que foi uma menina. E eu, que é uma senhora, moradora da Rocinha, quero agradecer esse público livre, nós, Salamzeiras Unímpicas, queremos agradecer esse lindo público que nos veio prestigiar. Boa tarde, meu nome é Marinha Inês, também sou do grupo de Salamzeiras Unímpicas, e queremos agradecer também a Ayla e a Biblioteca João do Rio. Obrigado! Essa é a Belize, e ela vai falar o nome dela. Olá, eu me chamo Belize e premiou, sou produtora do sarau de abelina, que acontece na Arena Jovelina Pérola Negra. A Arena Jovelina Pérola Negra acontece na Pavuna, toda terceira quinta-feira do mês. Hoje, hoje, a gente fez uma exceção para a gente poder participar da programação da terceira quinta-feira cultural, que está acontecendo essa semana inteira. De 11, começou no dia 11 até o dia 16, a gente deu uma adiantada, a gente deu uma puladinha. E vai acontecer hoje às 19h, na Praça N, que fica atrás da Arena Jovelina. E hoje, a gente está tendo aqui esse encontro maravilhoso com a Salamzeiras Unímpicas, para a gente, é um prazer imenso estar aqui, ser recebido, muito bem recebido, ter vocês, um público maravilhoso. Enfim, é isso. Quem quiser conhecer um pouco mais da Arena Jovelina, saber um pouco mais sobre o sarau de abelina, é só me falar comigo depois do salão da Salamzeiras Unímpicas. Então, eu sou a Yolanda Soares, moradora de vários lugares do Rio, né? Uma aqui na Penha, eu morei em Gratipina, morei... Morei na Nova Holanda, que nem, gente, Nova Holanda. E depois fui para o Injeito Arraim, moro lá já desde 71. E eu comecei na Vida Literária em 2009. Eu já escrevia poesia, e eu comecei a mandar poesia para concursos. E a primeira poesia foi lançada em 2009, na Bienal, em uma ontologia. Depois, em 2012, conheci a FUP, Festa Literária das Periferias. E lá, eu comecei a gostar muito de escrever contos. E aí, eu estou aí, nessa luta aí. Nós resolvemos juntar os nossos sonhos e andar por aí. A gente vai pelos quatro cantos do Rio, mostrando um pouco o que nós escrevemos e os nossos ideais, os sonhos. E é isso. Deixas palmas, gente! Eu sou Ida Cine, Menezes, né? Entrei na FUP em 2012, e lá nós nos encontramos. E começamos, e criamos essa ideia de sala de resumir. E sou moradora da Rocinha, cheguei, não saí mais para lugar nenhum, tenho que pegar o que eu quero hoje, tenho mais de 45 anos de paz, e sou casada, mãe de cinco filhos, tenho um monte de netos, já tenho bisnetos, e estou aqui para alegrar essa tarde com vocês. Bem, também, como eu já disse, sou a Maria Inês, sou moradora de Vila Vintém, Padre Miguel, muitos anos mesmo, há de 50 anos que eu moro em Vila Vintém, casada também, quatro filhos, cinco netos e uma bisneta. E entrei na vida literária há seis anos atrás, quando eu conheci a FUP, também junto com elas. E a FUP acreditou em mim quando eu não acreditava, e participo das antologias da FUP desde então. E estou aqui para somar com vocês. Uma boa tarde a todos. Então, a mecrita vai gritar daqui com uma poesia. É hoje, porque ela não é muito bacana, tá, gente? Abenço a Manoel Chudu. O meu cordel estradeiro, vem lhe pedir permissão para se tornar verdadeiro, para se tornar mensageiro da força do teu trupão. E as asas da tanajura, fazer voar o setor. Meu moço, eu estou acoroado, de chique, chique e faixeiro, onde a cascabel cochila na boca do candaceiro. E eu também sou candaceiro, e o meu cordel estradeiro é cascabel poderosa. É a chuva que cai maneira, a gola terra quente, brilhando um véu de poeira, deixando a tarde cheirosa. É a planta que cobre o chão, na primeira truvoada. A noite que desce fria, depois da tarde molhada. É seca desesperada, rasgando o bucho do chão. É inverno e é verão. É tradição de lavadeira, peixeira de lampião. As luzes do vagalume, a alpendre do carmarão, a cuia do velho cego, terreiro de amarração. O ramo da rezadeira, o banso do fim de feira, janela de caminhão. Vocês que estão no palácio, venham ouvir meu pobre pinho. Não tem o cheiro do vinho, das uvas frescas do laço, mas tem a cor de inácio, da serra da catinheira. Um cantador de primeira, que nunca foi numa escola, pois meu verso é feito a foice, do caçaco cortar cama, sendo de cima pra baixo, tanto corta como espana. sendo de baixo pra cima, voa do carro e se dana. Essa, na verdade, é uma música do cordel estradeiro, do povo do cordel entratado. Cordel do fogo entratado, gente. Tô nem remota. loucura só. Todos os dias são sempre iguais. Loucura só. Acordar cedo, sair correndo, com o trabalho, trem lotado, vagão errado, lá vem o guarda e diz bem alto, senhor, vagão de mulher. E alguém reclama, é brincadeira, uma bobeira. E outro grita, coisa de louco, maior sufoco. Mas diz o guarda, é lei, senhor. E segue o trem do seu destino, ninguém se mexe. Como tem gente, é um sai e entra, quando sai um, entra um noventa. Tudo bem que tem ar, mas ele não aguenta. Não dá vazão. Tem vagão que mais parece sauna de pobre. Super lotado, suave de pobre, mas tudo bem. Já, já você chega ao seu destino. Saindo dali, é um sufoco, coisa de louco. Se bobear, e diz de sair, entra de novo. Quando o povo te empurra, loucura só. Mas é tão rápido. De uma estação pra outra, são três minutos. Tudo bem que parece incêndio, mas você chega, uns arranhos ali, aqui, um dedo roxo ali, mas tem uma coisa boa. A gente se diverte. É o maior tititi. O povo bate um papo, às vezes conta toda a sua vida, chora, ria, tipo, quase faz isso. É. Uns ouvem uma, e outros até conseguem dormir, principalmente se estiver sentado no banco do... do idoso, do aquele azulzinho. O povo é esperto, mas é sacanagem. Tem gente que diz, vovô e vovó, que tem que ficar em casa. A maioria do povo é legal, aguenta firme, sem me falar. E assim passa o dia, passa o mês, passa o ano, e tudo continua igual. Essa rotina do dia a dia, do vai e bem, do computador, do camelô, do seu doutor, e até do canto que vem de seu CD, lá no Largo da Carioca, onde tem gente que vem de paçoca. São tantas as profissões que só não trabalham e quem não quer. Cada um se vira como pode, no coração. Brasileiro é criativo, além de tudo, a gente fina, com coração enorme. Se bobear, dá tudo o que tem. Tira até a roupa do corpo, só fazer um sorriso no rosto do seu peito. Ah, todo mundo é pobre mesmo? As pessoas dizem. Onde come um, come dois, três, até cem. Tem gente que vive só, na rua, debaixo da ponte, passando frio, passando fome, mas tem uma alma boa que leva uma palavra amiga, um cobertor, uma marmita, uma garrafa de café, e até um pãozinho para dividir, porque eu não sei. Na madrugada, tem que se ter coragem. É muito visto, papão, querendo ferrar o irmão. Mas Deus ajuda, para ter o quê? Amanhã pode ser você. Tem que ajudar, faz parte da vida, da vida bandida, mas que você é quem faz. É, todos os dias são sempre iguais. O coração, obrigada. Pone pensamento. Pone pensamento. Às vezes, no silêncio do meu mundo, me põe a pensar os momentos importantes que me sentaram em trocas do que está acontecendo. Um mundo interessante e maravilhoso que descubra a cada segundo e me confunde a cada momento. Tropeçando-se bem em frente, sem saber o que me espera, cada pedra que encontro se torna uma barreira e aumenta a minha expectativa e desperta a minha curiosidade, sem limite. E aí, me perco e me pergunto. E agora, paralisada, permaneço. Sem saber o caminho, por onde? Sem saber o caminho, por um instante, me sinto fraco. O desejo da resistência me toma e me apavora. Mas logo vem eles, fortes e determinados, dando ordens, decidir o que fazer. Não, não sou dona mais de mim. Eles me levam a caminhos desconhecidos, nunca visto. Há onde os sonhos se tornam realidades. Para a minha alegria, acordo feliz, pensando nos poemas e versos enviados por eles, os pensamentos. Amo amar poesia. Amanheci poeta, entardeci poesia. Anoiteci filosofia, madruguei literatura. Contemplei luar, tomei muda, banho de mar. Dormi um sonho, acordei desejo. Vago amor no silêncio, no som de um amor suave e envolvente. Não sonho saudade, pois o amor é real. Me alimento, me sustento, de teu amor, em todos os momentos. reba as palavras e rendo os seus pés. Nada me detém. Poesia de você, sou o refém. Aplausos. Obrigada. Sentiu o peito abrir, o coração disparado, o cérebro se fundir e o medo dominar, a boca ressecada, o ouvido nada ouvia, os olhos embaçados, as pernas, como tremia, o pensamento parou, andar não tinha como, falar era impossível, não era mais um sonho, você, perto de mim, pegou a minha mão, chamou-me de linda e mostrou sua paixão. Eu, meio cabisbaixa, tímida e sem coragem, senti sua mão macia que no meu queixo tocava, deu-me um doce beijo e me deixou, tinha que fazer algo, tinha que fazer algo naquele momento lindo, correspondi ao seu beijo, que a muito era o meu desejo, flutuei nos seus braços e entreguei minha paixão, esquecemos do tempo, juntamos nossos corações. Nunca mais me deixo ir, para longe ou para qualquer lugar, vamos ficar sempre juntos e nosso amor determinizado. Obrigada. 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 Raça. O corpo é vermelho. O direito é vermelho. O cabelo é vermelho. Sou um ser livre. Não encarcele meus pensamentos. Sou livre neles. O meu olhar é meu espaço. Sou batalha. Sou rua. Sou movimento. Sou negra aceitamento. Sou história, sou presente, sou passado O embranquecimento não me apaga Grito nos sete ventos A existência é a essência do olhar aceso e aberto Para lutar por vós e por todos nós Sou aquilo que sou e sou tudo o que quis ser Nas minhas veias a negritude fala E isso me fortalece Sou aquele e sou aquela Sou daquele e sou daquelas Sou ele, sou todas elas Sou a liberdade, sou raça negra Marielle, presente Então, gente, agora eu vou convidar a Felice Que ela vai apresentar os contínuos dela São os contínuos, né? É... Bom, então, eu queria agradecer a presença Dos artistas que comparecem sempre no nosso canal Que estão sempre somando com a gente No canal de Avelina São eles do Tabu Palmas, gente A Natális A Natális A Natális do Rio O David Brown E a Natális E a Tamiz Sabrina Desculpa, a Natális Essa é toda E o Miguel Que está aqui presente Também vai cantar mais músicas pra gente E o Miguel Que está aqui na minha frente O Poetinha de Meritim Que vai também cantar mais poesinhas pra gente Vou chamar agora o Tabu Pra ele começar os trabalhos Boa, pessoal Boa tarde Boa tarde Se essa pra chegar aí Com muita humildade Eu sou poeta e escritor marginal Usando a morte Presente E minhas poesias Elas não são tão fofas, né? Mas elas trazem um conteúdo Que é muito realista E essa primeira que eu vou fazer Eu queria pedir, assim Pra começar de olhos fechados Mesmo É um falso encanto E quem quiser sentir ela de verdade O nome dela é A Teto Em todos os corações bate a força Em todos os corações amor Em todos os corações há bondade Em todos os corações há calor Calor que acolhe e constrói Calor lá do fundo Calor que vem do interior Calor que transforma o mundo Todos os corações são verão Todos os corações batem apenas pra viver Com inocência Sem saber o que o corpo vai fazer Todo o coração sente e reza pela vida Todo o coração quer a paz Mas e a sua mente, doutor? Será que quer a paz também? Não acha que está na hora de ficar contente Com tudo que já tem? Podiam até devolver o que roubam do povo diariamente Que mesmo assim não iam ficar sem Mas nem pensar, né? Pra que paz se pode ir para as suas ilhas descansar Enquanto envelhando o povo com remédio, comida e depressão A falta de humanidade de vocês até aperta o coração Mas pode apertar, pois somos fortes Encaramos a vida na cidade Onde a segurança age contra a própria sociedade Aperta! Aperta o nosso coração num busão quando a gente já estiver esgotado E se ele falhar, me deixa dias esperando pra ser internado Porque se formos olhar por outro lado O meu aperta, mas o seu já tá parado Aperta, pode apertar Porque somos fortes Porque estamos juntos Somos irmãos Então aperta O meu coração Que ele exploda E espalhe a paz Então aperta O meu coração Que ele transforme Seu ódio em gratidão Então aperta Pode apertar Que mesmo se ele parar A mensagem vai em frente Recuperar corações através da mente Despertar o amor Que vive no interior da gente Gratidão Então pelo carinho Eu vou encerrar já Só duas poesias Então Eu quero começar a falar De registros do passado Que a nossa gente é linda E isso nunca é visto Quem foi que registrou no passado Apenas as nossas dores Se o que eu vejo no presente É só amor Por parte dos sofredores Ó meus senhores Nós sofremos Porque vocês nos fazem sofrer Mas somos tão fortes Que servimos a nós Aos irmãos e a você Com um sorriso no rosto E um corpo imóvel No transporte lotado Ou trabalhando lado a lado Enquanto você manda E eu me sinto escravizado É A gente ri Mas não pode esquecer De todas as marcas Que carregamos Fruto do que herdamos Da miséria Que oferecem Pra gente dividir Se vira aí E não é que nos viramos Estamos prontos Pra virar o jogo Poesia Grito Foice E fogo Usando de tudo Que podemos Para libertar o povo Gratidão Esse é o Tabu Ele tem uma página No Facebook É Tabu É T-A-B-U-H Eu vou chamar agora Tales Wayne Vamos lá Vamos de música agora Hoje comigo aqui Está o David Brown E a Samira A gente junta Integra uma banda Banda Tom Wayne Nós somos um quentenco Um quentenco de Empirar o acústico Mas hoje a gente veio Meio que improvisado Devoer em todo mundo E inclusive A gente vai usar O impulso eletrônico Que a gente costuma Fazer totalmente acústico Mas Quando a gente está resumindo Na praça de todo mundo A banda inteira A gente faz uma batida mesmo Então Certo? Quer dizer alguma coisa? Não sei? Bom, deixa eu te avisar Que eu estou Feliz de estar aqui Feliz de estar apresentando A Eva Jumelina Eu sou sarau Eu sou sarauzeiro Mais atento que eles Pode poder armar o sarau Que eu posso dar Estou sempre lá E espero fazer um jogo Estou gostando Que estou um pouquinho Depois Embora muito cara de pau Estou certo, hein? Saberam aqui o que foi? Quer dizer obrigada? Obrigada 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 Vamos começar com o musical Outoral, tá? Nossa passagem A gente subiu bastante o show Começa E a gente se encaixa A expressão dela com raiva Quando me tá camufada Estou em vez na minha casa Vou livrar que tô de padas Não entende o que eu falo no papo Até o infinito e nem precisa nem falar Diz Ela vai comer pra mim, é rato ou não? O que ela quer, tá com ela que iria e vem? O que ela quer, é minha sensação O sol que faz minha vida, tem a luz verão Meu bem Valeu o fantástico, sou eu Tanto, tanto que iria despertar Valeu o fantástico, eu acordo Esse pouco eu volto pra mim Eu volto pro tatu, tô de papo Estou feliz com o Dembo e sobre Que ele tem a luz ver sim Vamos lá, vamos lá Valéu logo, favorita Valéu logo, favorita Valéu logo, favorita Valéu logo, favorita Ai, já Valéu logo, favorita Quitou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá É dar um carinho e formativo Que já tá sem dia de chuva Banha que não faz isso, na vida ficou matando Apesar de agora somando, dentro das batalhas Adoro que a largura, tudo é assim tão raro É só a forma que me coloca, com a data sem correr Estressada simpatia, o que é verdade sem querer Curtir, querer, curtir, viver, boa Se sento clareado, só percebo o porquê A nossa sombra é minha, 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 meu, meu Onde ela quer, a fala que vinha e vem Ela quer, eu tenho sensação O que faz na vida ter no verão, meu bem A lei, minha, 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 minha Alega que minha, 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 minha A lei, minha, 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 minha Ou tanta áraba de萬 은협 Ative à alma da musica e quinta José Mignore, a nós de vida A CIDADE NO BRASIL 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 As BELAS NÃO FORAMO AS CESAS AS FLORES PUCHARAM BATERAM NA PORTA ABRI OS BRAÇOS COMO SE FOSSE ABRAÇAR TODO O UNIVERSO UMA VOZ UMA VOZ FRIA CUROU MEU PEITO FERIU MINHA ALMA QUANDO GRITOU SUA AMADA FORA A CLONDERADA CORRI A 300 POR SEGUNDO LÁ CHECANDO A ENCONTREI DENTRO DE UM OCEANO DE SANGUE ABRACEI-ME AO CORPO BEIXEI-LHOS NA INTENÇÃO E NO AR MINHA VIDA FOI EM VÃO AGORA PROCURO EM CADA BEIJO O SABOR DA VIDA E ENCONTRO O ROSTO DO DESGOSTO TUDO O QUE RESTOU DAKELA NOITE FOI UMA FOTOGRAFIA TIRADA POR MEU CORAÇÃO E REVELADA EM MINHA ALMA Aplausos 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 A LEMPRA Aplausos 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 Valeu, rapaz De vontade, parabéns Aplausos Meu nome é linda Miguel O que eu tenho mais de 10 dias em mim, como é o que é isso? Obrigada, eu não entendo aqui. Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 然后 Então, está chegando um alívio nosso aí, que está lá e vai alientar o outro lado, com uma turma. O César vai em cima, tá? Está um pouquinho. O César vai em cima. 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 13, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20 30 Gente, amanhã na Arena, Carioca, o espetáculo A Última Resenha, apresentado pelo Grupo Teatro de Laje. A peça coloca em cena moradora de uma favela e recebe a notícia de que o meteoro aproxima-se da terra. Vai a pena. Trinta e três, gente. Maria de Mourdes Santos Oliveira. Olha que nome grande. Aplausos. Arena Carioca. Aplausos. Uma espécie. Aplausos. Bate palmas, gente! Estou muito gratificada para todas as cidades. 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 Ouvir uma música boa, escrever um romance, viver só romance. Vou comer algo também, quem sabe, um pão na chapa ou até um bicho quente. Um pão de queijo gostoso que tem mexer e cremoso. Mais tarde, se quiser dar mais papo, vou lá, quem sabe se não conheço alguém que gosto porque eu gosto. Enxergo alguém também que ouça a mesma música que torna café igual ou que queira viver só romance, sem nenhum que ore, coisas simples no cotidiano que antes eram normais e fazem falta pra burro e nos deixam de orientais neste mundo virtual louco e tão desigual. É, acho que vou tomar um confesso. Bora? Bem, gente, eu vou lhe passarinho já que tem tanto passarinho aqui nesse palco hoje, só que eu sou um passarinhozinho pequenininho. Posso? Estudar e levantar atrai calma da minha alma, resplandece meus pensamentos, minha calma e minha luta, me dá ânimo de viver. Teu canto é um encanto, quando mais canta, mais piçado és pelo homem. Mesmo assim, vive feliz e satisfeito. Se entrega tanto ao capricho no homem, mas quando a liberdade é dada, não sabes mais lá. És uma presa da liberdade. O gato faceiro é muito esperto, de cobiça e de deseja. Voa bem alto, passarinho, você, você. Escutar o que eu cantar, atrai a calma da minha alma, resplandece meus pensamentos, minha calma e minha luta, me dá ânimo. Teu canto é um encanto, quando mais canta, mais piçado és pelo homem. Mesmo assim, vive feliz e satisfeito. Se entrega tanto ao capricho do homem, mas quando a liberdade é dada, não sabes mais lá. És uma presa da liberdade. O gato faceiro esperto, te culpice e te deseja. Voa, voa, passarinho. Voa, voa, meu bichinho. Voa, voa, passarinho. Voa, voa, meu bichinho. Voa, voa, passarinho. Voa, voa, meu bichinho. Obrigada, meu povo. Mulheres de 57. Essa coesia é uma homenagem a nós três. Nós três somos no mesmo ano. Com alguns versos, podemos surpreender. Com um sorriso, as idades podem esconder. Mas o homem que nascemos, não podemos. A idade da razão é aquela em que se conta os segredos para si mesmo. Nós, mulheres de 57, somos mulheres que fazem da vida o ponto de partida. Fazemos da esperança a caminhada. O ponto de partida é a desculpa. Do incentivo à munição. Da vontade à força. Da verdade à melhor forma. Do sonho, um tema. Do futuro, um lema. Da fé, a dose mais forte. Da coragem, o suporte. Do trabalho e da literatura, a escada do futuro. Da poesia, a solução para um mundo maduro. E leitores com aptidão. Obrigado. Então, gente, com vocês, o Léo e a Banda. A Banda tem bom, né? Eu sou mais bom. Eu sou solo, mas a Banda fica sempre me acompanhando. Eu sou mais bom. Eu sou mais bom. A minha irmã, a Banda, que eu vou para o Léo. Mas como hoje é uma forma constante, eu acho que não vai precisar dela. Ele vai ser a Margarida. Eu não sei mais. Hoje você está mais para o resto da arte do que para o Léo. Gente, tem uma criança sozinha ali na mesa. Por favor, alguém ficar de olho. Gente, eu sou o cantor e compositor Léo Sampaio. Minha Banda, Sabel Martins, Ginarna, Hígodo Morta da Terra, Alexandre, meu primo, percussionista e os outros da minha banda que não puderam estar aqui. Gostaria de agradecer a Dona Maria, Dona Banda e a todos vocês para o F1. Vamos para o comércio e o show. Uhul! Vamos largar as traças aí. Vem largar as traças. Eu dou hoje. Eu vou tudo para mim, eu vou subir no ar, e para piorar. Tá tocando o patrão de amassar. Um chique no ar, tô tentando te esquecer, Mas meu coração não me entende De todos os chãos nesse bar Ascoltando a saudade Meu Deus é um bebê Vou beijando a escola Arroba, abraçando as garrafas Solidão é compadeira Descobre-se a faca E com a sede eu vou Estou volando as casas Ao dia do sentimento Que nunca se apaga Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vou tentar atacar fogo no Brasil Uh, 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 uh Mais um aviso Meu orgulho caído Quando subiu ao fogo Aí deu ruim pra ver E pra piorar Tá comprando o barão Pra passar No chifre da saúde Vou tentando te esquecer Mas meu coração não me entende De todos os chão nesse bar Ascoltando a saudade Meu Deus é um bebê Vou beijando a escola Arrançando as garrafas O solitão É concordir a vez E risca a faca E morre Se não for Eu tô olhando as casas Maldito sentimento Que nunca se apaga Oh, 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 oh Oh, 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 oh A falta de doce de vida Não a revisar Oh, 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 oh Tô brincando a porta fogo Com o Brasil Oh, 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 oh A falta de doce de vida Não a revisar Oh, 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 oh Tô brincando a porta fogo Com o Brasil Counter muitas festas Ele veio Com o Brasil Coisa boa Tudo mundo tem calma是啊, né? Pode ser Coisa boa Eu vou convidar você pra subir no palco pra cantar comigo, você tá aqui. Então eu vou cantar pra você, cara. Você é o planeta que eu sei, aquela pessoa não adianta. Pega a mão, né? E bem facilifica a cabeça da sua vida, pra ir e voltar, quando quiser, entrar pra deixar seu dia. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa, que te faz esquecer todas as outras. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa, que não precisa de nenhuma hora pra chegar. Uma portaria, duas são de atenção, e pode me enganar. Vem! Você não entende, eu sei. E a pessoa não adianta. Vem! E facilita a cabeça da sua vida, pra ir e voltar, quando quiser, entrar pra deixar seu dia. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa, que te faz esquecer todas as outras. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa, que não precisa de nenhuma hora pra chegar. Na portaria do meu coração, já pensou com mim. Pode me enganar. Pode entrar. Pode entrar, tô todo aberto pra vocês. Dona Maria 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 É a hora da senhora casalada Há três dias tem um pouco de medo Sua filha me deixou desistir O que ela faz falar é que a senhora tá parindo Mas hoje eu não vou aceitar levar o lugar Mas a senhora pariria Vem seu namorado, sua filha Vem cá, nós estamos aqui Que lindo, a menina é um desenho escravo Oh, Dona Maria Vem seu namorado, sua filha Vem seu namorado, sua filha Essa menina é um desenho escravo Deus me torna de um homem escravo Apesar de ter sido mais plana Mas valeu mais por esse processo de cada um Não vamos de mais plana Foi de rastrom, mas valeu Oh, se valeu Sentiu o beijo do céu De onde nas mãos valeu Foi um canto da boa O meu tempo em que eu nasceu O meu tempo em que eu nasceu Poxa, como ela tá linda O tempo não passou, mas no praia Mudou o corte do cabelo Mas as copinhas do sorriso Continuou chameu ela Só que eu estava no lugar que ela veio E a rua que ela me deu Foi aí que aconteceu Minha mão de uma pressão Estarou Qual o momento da vida me cumprimentou Foi de razão, mas valeu Oh, se valeu Sentiu o beijo do céu Foi de razão, mas valeu Foi um canto da boa O meu tempo em que eu nasceu Só sei Poxa, como ela tá linda O tempo não passou, mas no praia O que eu nasceu De um canto da boa Ele foi de razão, mas no praia O que eu nasceu 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 Foi nas mãos, mas valeu Foi no canto da boca Porque o tempo que era seu Só seu Foi nas mãos, mas valeu Hoje valeu Sentir o beijo do céu Foi nas mãos, mas valeu Foi no canto da boca Porque o tempo que era seu Agora a gente vai lançar Vou até contar pra vocês Que eu tive até uma surpresa agora A gente tava vindo do metrô pra cá E um amigo falou que a minha música Tava tocando numa rádio de Espírito Santo Rádio de Itapimirim Essa música, Espírito Santo, do lado Eu já até morei lá em Vila Velha 16 anos da minha vida E eu não imaginaria que a minha música Ia tocar no Itapimirim Essa música autoral se chama Lembrando o passado, minha composição E da minha irmã, Carol Sampaio Que é a minha minha que vou gostar Espero que todos vocês gostam O Roberto Carlos é demais Chego nem ao estresse, que é isso Muito obrigado Olha o coração das jovens aqui atrás Roberto Carlos, mexe com ela A minha irmã, eu acho que é isso A minha irmã, eu acho que o meu amor O meu amor Viva a minha mãe Eu ainda nãoSorry, não sabemos Ih, mas o meu amor hatíssimo Eu ainda não sei Eu ainda não sei De algum caminho Vire isso Nosso snare holders Lar 제대로 Hey, mas o povo Não estou ao seu lado Mas penso em você Não responde Dois horas se passaram E o encontro que aconteceu A noite diferente Sem parar a gente Nesses sonhos se encontrou Um amigo me calou E o seu estado volta E o meu corpo E o meu amigo me sentiu assim Será que a gente volta Ah, 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 ah Quero que você serve A minha amor E o meu coração Vejo que gostamos Seguindo seu pé de nação Ah, 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 ah Fico com o seu E comigo Fico com o seu O nome do seu coração Amém 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 Chorando a luz a mim Eu vejo que você dá nada Apesar que nosso sentimento Meio caralho Hoje eu prometo a você Eu vou te glorer Que jamais eu vou te grir Do meu chão Eu vou te glorer Que a nossa sentimento Eu vou te glorer Assim Que a minha filha Eu vou te ser cega pra mim Eu meudo Eu meudo O que é isso? Levar o açúcar Levar o açúcar Chamou o Luiz Miguel pra cantar Comigo? Agora? Bate palmas, gente! R$50,00 você me quebrou. Estou sem R$1,00 no bolso. R$50,00. R$50,00. Então, é o seguinte, você vai cantar pra ele aqui agora. Você vai cantar pra ele aqui. R$50,00. No palco vai ser seu. Tá bom? Só um minuto, gente, pra ajudar aqui. Cantor, pobre é pouco. Não é fogo, não tem R$50,00 no bolso. Não tem como, eu abraço. Eu e o Gagata do Loporteiro. A gente tá pegando um palmeio aqui pra poder acompanhar. Quando eu não conheço um palco, vai ser doido dele. A banda acompanhada. Gente, com vocês. Gente, com vocês agora. Luiz Miguel com a bomba do Léo Sampaio. Senhor Léo Sampaio. Rala peito lá, seu pai. Rala peito lá, seu pai. Senhor Léo Sampaio. Senhor Léo Sampaio. Eu e o Gagata do Léo Sampaio. Senhor Léo Sampaio. Que você embora. Senhor Léo Sampaio. Senhor Léo Sampaio. Jesus. Senhor Léo Sampaio. A CIDADE NO BRASIL 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 E assim é o Sampaio Banda, se despede todos vocês, agradecer a todos vocês, Ana Maria, Ana Helena, todos vocês que estão aqui, muito obrigado pelo carinho, gente, que desculpa uma outra coisa, mas é muito pra fazer um jogo com vocês, pelo menos a gente tem, tá? Muito obrigado. Sampaio Artigo de guitarra e biológica, Alexandre Sampaio, percucionista, idolo, baterista, DJ, Carol Sampaio, que manda até de volta, eu vou te dar aqui, e agradeço a todos os outros que estão aqui, e a banda, por compromisso, não puderam estar, mas estão aqui, coração, ameaçamento, e com vocês. Obrigado. 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 Vamos por olhar a pedra que valeu a senha, Carlos. A pedra que valeu a senha, Carlos. A pedra que valeu a senha, Carlos. E se você encontraria até escondidas pra frente E se a mão começar o lugar E se você encontraria até escondidas pra frente E se você encontraria até escondidas 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 pra frente E se você encontraria até escondidas pra frente Música Eu vou errando sempre Eu vou errando sempre Eu vou errando sempre Muito obrigado gente e vezes você vai agradecer o trabalho da Léo Sampaio só vocês ativerem no Instagram arroba LéoSampaio Underline oficial Tá gente? A nossa página tá ficando pronta Muito obrigado pela ajuda. É a nossa lá, estamos vivos. De garrafa de cerveja, de garrafa, de guardar, cada coisa que muda. Então, gente, queria agradecer à Melide, Poço da Poço Pessoal, muito bacana também, adoramos. Obrigada a todos vocês que vieram, que se apresentaram, poetinho também. Você é um cantíssimo. Tabu. 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 Muito obrigado. E o Jorge quer dar uma palavrinha com vocês. Bom, primeiro, queria dizer que é um prazer imenso recebê-los no nosso espaço, da nossa Biblioteca João do Rio, esse espaço cedido à Aila. Porque esse nosso movimento só está acontecendo aqui na Biblioteca João do Rio, por causa da Academia Ira Jaense de Letras e Artes. Então, pra mim é um prazer muito grande receber a todos vocês. Vocês não fiquem intimidados comigo, não, porque eu sou feio, tenho esta voz grave, mas eu sou do bem, entendeu? E também não sou ninguém importante, não. Mas eu queria fazer um convite a todos e especial ao pessoal que se apresentou aqui hoje. Dia 7 de dezembro, uma sexta-feira, às 14h, nós temos a cerimônia de encerramento do Ano Cultural da Aila. A Aila fez 25 anos em junho passado. Então, estamos encerrando este Ano Cultural do Aniversário dos 25 anos da Aila no dia 7 de dezembro. Então, conto com a presença de todos vocês, tá? Não vai ser nada muito diferente do que aconteceu hoje aqui, né? Só espero que venham as pessoas que tragam alegria, que contem casos, poemas, poesias, cantem, tá? Mas nós temos um momento lírico muito importante, tá? Queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos e reforçar o convite. 7 de dezembro, 14h, aqui na nossa Biblioteca João do Rio, encerramento do Ano Cultural da Aila, tá? Muito obrigado. E se puderem chegar antes das 14h, é melhor que a gente comece usando no horário, o evento rende bem melhor, né? Então tá, gente, nós vamos chamar a Beatriz, que ela quer vender o peixe dela, por exemplo. Ela tem um slam e ela quer falar sobre o slam. Boa tarde. Nós somos do Grêmio Judantivo do CIEP Maria Verde de Castro. E nós estamos organizando a terceira edição do nosso slam, que é uma batalha de rima e de poesia. É praticamente quase o que foi aqui hoje. Porém, em forma de competição. E aí, acontece na aula cultural João do Rosco, a próxima edição. É semana que vem, na sexta-feira, dia 21 de setembro. Bom? O momento de esmai de uma água acontecerá às 16h30, na Lona Cultural de Vista Alegre. A nossa final será no dezembro, onde haverá premiação. Em primeiro lugar é R$ 750,00. Em segundo, água. Em segundo lugar, R$ 450,00. Em terceiro lugar, R$ 300,00. E aí, o seu nome, tá? Obrigada. Oi? As últimas considerações... Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Agradecer aos artistas. Foi muito bacana ter esse encontro. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. A Câmara é gratificante por causa disso. A gente sempre tá fazendo novas redes. A gente tá conhecendo novas pessoas. Enfim, eu tô quatro anos na casa da Mariana Juvelina. Em quatro anos, eu tenho muitas alegrias, né? De conhecer pessoas muito interessantes. Pessoas que são comprometidas com a cultura. É... Queria convidar vocês a entrarem no Facebook da Ariana Juvelina. A gente tem Facebook, a gente tem Instagram. É... E se interar mais da nossa programação. A programação da Quitanda, a programação mensal. É... Queria chamar também aqui o Barnabé, que é o nosso gestor, pra lhe dar um minutinho da palavra. E... Enfim. Boa volta, galera. Muito obrigada. Obrigado, meu. Obrigado, meu. Obrigado, meu. Obrigado, meu. Parabéns. Parabéns. Parabéns pelo evento. Vocês são maravilhosas. Fantásticas. A gente vai organizar uma reunião de vocês lá na arena. Então, sem dúvida, eu e a minha, a gente depois vai sentar pra conversar com vocês. Como é que a gente faz pra vocês ali lá. A gente tá muito feliz de estar aqui. Tô muito orgulhoso desse espaço. Eu não conhecia. Quero frequentar mais esse lugar. Esse lugar precisa ser difundido. É muito difícil na cidade do Rio de Janeiro você encontrar uma biblioteca pública com o olhar sensível que a gestão desse espaço tem. Eu queria agradecer a gestão do espaço pela oportunidade de a gente estar aqui. Dizer que aqui tanta vai até domingo. E no domingo a gente tem lá uma apresentação que é imperdível que eu tenho que chamar vocês. Eu tenho que... Tem uma programação muito extensa aqui. São mais de 40 ações, mas nesse domingo eu tenho que chamar. A gente vai ter no show Os Novos Bárbaros Mutantes e Molhados. É uma banda que a gente conseguiu uma parceria com o Sesc São João de Miriti. O Sesc São João de Miriti é um parceiro da Kitano e da Arena Jovelina. E tá trazendo esse espetáculo pra gente. Com uma banda que tem o repertório dos novos bárbaros, dos mutantes e dos seres molhados. Então no domingo, às 19h30, o grupo se chama Lado a Coletivo Lado a Lado. É imperdível galera. Essa galera é muito bacana. Viu? Então quem puder, no domingo às 19h30, dá uma ida lá na Arena Jovelina. E no sábado tem o lançamento do novo trabalho do Dudu de Corragudo, rapper carioca, que ganhou o circuito de rapper em Miami. O cara ganhou, o cara de Corragudo, lá de Nova Iguaçu, ganhou o circuito de rap em Miami. E tá fazendo o lançamento do novo trabalho dele, lá na Arena Jovelina, no sábado. Dudu é fantástico, geniado. Hoje mais tarde, a gente tem o Sarau Jovelina às 19h, não é isso? Lá na Praça M, atrás da Arena Jovelina, tá todo mundo convidado, por favor. Compareçam na casa, tem uma programação muito extensa. Entre no nosso Facebook e acompanhe lá, porque vocês vão ser muito bem recebidos. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela presença, pela paciência e pela participação. E nosso Sarau, ela acontece de quinzenal. O próximo, se não me engano, vai ser... Deixa eu tirar... São três, acho que é vinte e sete, se não me engano. Mas, aqui, é quinzenal aqui. A outra, é. É que você é vinte e sete. É vinte e sete. É vinte e sete mesmo. Gente, curtam lá. Estávam de novo e venham pela exposição de vocês, tá? E curtam a nossa página, Sarauzelhas Onírica. Muito obrigada. Uhuuu! Venha, meu povo, não deixe de vir. Traga suas poemas, suas poesias. Venham falar aqui as dores que vocês sentem, que têm vontade de falar. Porque aqui é o lugar que fala. Uhuuu! Aplausos! Aplausos! Olá! Aplausos! 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 Aplausos!